Fala, Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do Torcedor Vascaíne. Vamos que vamos, rapaziada, pra mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações pra você, torcedor. E no vídeo de hoje, vamos falar aí sobre tudo que tá acontecendo nesse processo eleitoral do Vasco da Gama. Ontem, Alexandre Campello também entrou com um pedido de adiantamento da posse de Jorge Salgado, ao lado agora de Moussa e Otto. Segundo ali os três, o presidente da Assembleia Geral, o possível próximo presidente e o Alexandre Campello estariam dizendo que a posse marcada por Roberto Monteiro no dia 25 estaria indo contra o estatuto do Vasco da Gama. Então realmente é o que revolta muito aí os torcedores, mas eles três pedem o adiantamento com urgência da posse de Jorge Salgado. Poderíamos também falar, é claro, sobre essa briga entre a torcida do Vasco, sobre a possível posse de Levenciano aí, que sim, pode acontecer. Tem rolando, tá rolando aí novidades já no STF com relação a isso. Falaremos também aí das novidades com relação ao futebol. Temos um jogo importantíssimo amanhã contra a equipe do Bragantino, jogo de vida ou morte. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso, clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada. Vamos para mais um vídeo. Mas antes, vou pedir para você, torcedor vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar, eles possam chegar até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você, torcedor, deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para todos os vascaínos. E como eu sempre falo, vascaína, ajuda a vascaína, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem demora, sem muita enrolação, começar falando aqui sobre o jogo que vai rolar amanhã, sobre essa rodada que terminou ontem, uma rodada muito favorável para o Vasco, onde apesar da derrota, o Vasco ainda se manteve a três pontos de distância da zona de rebaixamento, somente o esporte, o Fortaleza, aliás, atrás dele. Então tem ali realmente grandes chances de o Vasco não ser rebaixado, mas é uma luta constante contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E amanhã enfrentaremos o Bragantino em São Paulo. Ontem teve treino no CT da Almirante, diferente do que vinha rolando antigamente, um treino de dois períodos. Ontem foi somente de um período, no período da manhã, onde ali os titulares não entraram para treinar, eles somente fizeram o regenerativo, mas sim quem entrou ali para treinar, para fazer realmente um treinamento no CT em campo, foram os jogadores que não iniciaram a partida contra a equipe do Coritiba. Hoje terá treino na parte da tarde no CT da Almirante, com todos os titulares. Aí sim, visando o jogo de amanhã contra o Bragantino, diferente também, volta a repetir, do que vinha rolando nas últimas semanas, será treino só de um período, um treino mais leve, um treino mais calmo, para enfrentar, chegar bem, chegar descansado e tentar ganhar o jogo. Uma obrigação amanhã contra a equipe do Bragantino às 9h30, lá em Bragança Paulista. E vamos falar aqui agora sobre tudo o que aconteceu ontem no dia do Vasco e o que pode acontecer hoje com relação ao processo eleitoral. Esse doido, esse louco processo eleitoral do Vasco da Gama, que já passa aí de dois meses, uma vergonha, né? O que vem acontecendo dentro do nosso clube. E começar falando aqui sobre o que ocorreu ontem na parte da tarde. Por volta de 6h, todos os torcedores foram notificados com relação à atitude de Alexandre Campelo. No domingo, Moussa, o atual presidente da Assembleia Geral na gestão Alexandre Campelo, e Otto, né, o futuro, pode ser aí o presidente também da Assembleia Geral na gestão de Jor Salgado, entraram com pedido de retificação, no caso pedindo para a posse de Jor Salgado ser alterada. Ela atualmente está marcada para o dia 25, segunda-feira que vem, e eles querem que a posse seja alterada para o dia 22. Eles entraram no domingo ali pedindo para que Roberto Monteiro retificasse. Ele não retificou. Ontem, pela parte da manhã, Moussa e o Otto entraram ali pedindo para o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Ele não trocou a data, porém, na parte da tarde, Alexandre Campelo pediu ao presidente do Conselho Deliberativo para alterar essa data também, em conjunto com Moussa e com o Otto. E o próprio falou que se essa data não for alterada, ele mesmo vai alterá-la. Então, realmente, é algo muito complicado, é algo muito difícil, que possivelmente, já que Alexandre Campelo é o presidente do clube, pode sim acontecer. E segundo, o que é muito revoltante para a grande massa da torcida vascaína, é que, segundo Otto, Alexandre Campelo e Moussa, a data marcada para o dia 25 estaria indo contra o Estatuto do Vasco da Gama, que foi um dos temas mais debatidos ao longo desse processo eleitoral. Muitas pessoas diziam que a chapa, o lado da Mais Vasco, o lado da Sempre Vasco, Jorge Salgado, Júlio Branche, próprio Moussa, não estariam respeitando o Estatuto do Vasco. E agora, para muitos torcedores, o Estatuto está valendo, porque é o que eles querem, é o que eles estão interessados, e para isso, para o que eles querem, o Estatuto estaria valendo. Então, realmente, é algo que cai muito em contradição, e sem dúvidas nenhuma, revolta a grande maioria da torcida vascaína. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, que o próprio Roberto Monteiro falou, e deixou bem claro. O dia 25, a data marcada para a posse de Jorge Salgado não está errada. O erro de Roberto Monteiro foi o seguinte, ele convocou para o dia 25 a data da posse, tanto da mesa diretória, ou seja, a data da posse do presidente do Vasco da Gama, mas também marcou a data da posse ali do grupo de conselheiros, do conselho fiscal e de outros poderes do Vasco da Gama, que estaria essa parte errada. Era para ele ter marcado essa posse, no caso, desses grupos de poderes sem ser o presidente para o dia 22, e é isso que o Estatuto diz. Porém, para o dia 25, a data da posse do presidente do Vasco está certíssimo, e eu vim aqui para provar isso para vocês. Está escrito lá no artigo 76, parágrafo 1 do Estatuto do Vasco da Gama. Está falando o seguinte, a posse do presidente do clube, dos vice-presidentes e da diretoria administrativa, dá-se-á em sessão solene e na semana seguinte, isto é, no curso da segunda semana da segunda quinzena do mês de janeiro. Ou seja, o Estatuto do Vasco deixa bem claro que o que tem que ser marcado, a data marcada corretamente para a posse de Jorge Salgado, teria que ser sim na segunda-feira da semana que vem, e não estaria nada errado, como eles estão falando, a posse está marcada para o dia 25. Eles, na minha opinião, alguma coisa pode estar rolando por trás da justiça para eles, para tanto Moussa, como Otto, como Alexandre Campello, estarem possivelmente com medo de uma mudança nessa presidência do Vasco da Gama e tentar adiantar a posse de Jorge Salgado para que não haja algum problema ali de eles, eles três, e os apoiadores de Jorge Salgado verem ele saindo do cargo de presidência do Vasco. É uma indefinição política gigantesca, e eu deixando bem claro que essa é a minha opinião, porém vocês têm a opinião de vocês, vocês têm o pensamento de vocês, e eu só estou deixando bem claro o que eu acho de toda essa situação que realmente é muito duvidosa, põe em dúvida aí essa atitude dessas três pessoas envolvidas na política do Vasco há bastante tempo, e eu quero falar agora com relação a isso tudo que vem acontecendo, né? Como eu falei, eu sempre estou falando, já passaram dois meses desse processo eleitoral do Vasco, dois meses de briga, dois meses de guerra, dois meses de conflito, dois meses de muitos problemas, e possivelmente estamos chegando a uma definição, possivelmente aí veremos nessa semana, na mais tardar, no final da próxima, quem definitivamente será o presidente do Vasco. A gente está encurtando esse caminho, né? O presidente do Vasco, o novo presidente do Vasco, está muito perto de ser oficialmente empossado, oficialmente sentar na cadeira da presidência do clube. Atualmente, a Justiça decidiu, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que o presidente será Jorge Salgado. Porém, temos aí a ação do Partido Solidariedade, temos o recurso ali também do Roberto Monteiro, no caso, a ação do Solidariedade, no Supremo Tribunal Federal, que é o órgão judiciário maior do Brasil, e a ação de Roberto Monteiro, no TJ, RJ, então, sim, qualquer mudança, qualquer alteração pode ocorrer a qualquer momento, rapaziada, deixando isso bem claro. Atualmente, a Justiça decidiu que é Jorge Salgado. Porém, amanhã, hoje é tarde, sexta-feira é tarde, pode mudar a qualquer momento. O Toffoli pode, sim, o Toffoli, no caso, que é o presidente ali do Supremo Tribunal Federal, que está com a causa na mão, pode mudar e dar a decisão favorável, ele é vencendo a qualquer momento, e tanto também pode dar a situação favorável a Jorge Salgado, é uma indefinição, e isso causa problemas dentro do Vasco da Gama. Estamos chegando ao final, porém, esses dois meses, quase chegando a três, foram momentos muito conturbados, em que diversas pessoas erraram, falo mesmo, até mesmo eu errei com as minhas atitudes, pessoas erraram com as suas atitudes, e a gente chegou hoje, num caos político, num caos entre torcedores vascaínos, absurdo, que não poderia, sem dúvida nenhuma, acontecer, entendeu? É uma vergonha, na minha opinião, vascaíno brigando com o vascaíno, por conta de política, por conta de pessoas, esse é o problema. É lógico, ficamos chateados, cada um tem o seu lado, e eu volto a repetir isso, e eu sempre falei isso nos meus vídeos, se você que está me assistindo, torce aí, quer ver o Jorge Salgado na presidência, eu tenho o direito, e eu tenho que te respeitar, do mesmo jeito que eu sempre deixo bem claro, que eu apoio o Leven Senna, e acredito que você tem que me respeitar, se você apoia o Júlio Brante, Sérgio Frias, Alexandre Campena, eu vou te respeitar, e o respeito tem que ser recíproco, porém, isso não está acontecendo, dentro da torcida vascaína, e isso é que chateia, isso que entristece, porque são vascaínas brigando com vascaínas, isso para mim é uma coisa, que nunca poderia acontecer, a gente reclama tanto do rival, que briga entre torcedores, que há direto problemas entre as torcidas, e a gente está fazendo isso, nós estamos xingando um ao outro, nós estamos apontando o dedo na cara um ao outro, nós estamos reclamando, falando, ameaçando, um ao outro, sendo que todo mundo é irmão, sendo que todo mundo torce pelo mesmo clube, e todo mundo segundo a sua ideia, segundo o seu conceito, quer o melhor para o Vasco, cada um do seu jeito, então realmente é muito difícil, é muito duro, eu pelo menos, sinceramente, não estou aguentando mais esse processo eleitoral, não estou aguentando mais isso que vem acontecendo, não estou aguentando mais as eleições do Vasco estarem na justiça, eu quero que isso chegue ao fim, urgentemente, eu peço a todos aí, que estão me assistindo, eu peço a todos que gostam do meu conteúdo, que se respeitem, só isso, se você discorda, de Jorge Salgado no poder, como eu discordo, mas eu tento deixar uma abertura, eu tento aí, ter um acesso a todos os públicos, sempre respeitando a opinião de cada um, que você também, tente da sua maneira, fazer o mesmo, não crie caos, não crie conflito, porque isso só vai atrapalhar o nosso Vasco da Gama, vamos botar a nossa opinião em jogo, vamos sempre defender a nossa ideia, vamos sempre defender o nosso conceito de Vasco da Gama, e o nosso melhor para o Vasco da Gama, mas sempre respeitando a opinião de um do outro, porque eu tenho muito medo do que pode acontecer quando o São Januário voltar, eu tenho muito medo das brigas, das confusões, de pessoas sendo até mesmo violentadas, machucadas dentro de São Januário, por causa de uma palhaçada política, que enquanto a gente está aqui brigando, reclamando, as pessoas estão lá no poder, de certa forma, ganhando dinheiro do Vasco, então, cara, vamos parar de briga, vamos parar de confronto, vamos tentar respeitar um ao outro, pelo menos nesse final, e que a decisão chegue logo, e que a decisão seja favorável ao Vasco da Gama, como eu falei ontem, sem golpe, sem falsidade, sem favorecimento a poder, a elite, a nada, que o Vasco seja o Vasco, isso que eu peço à justiça, que o Vasco seja o Vasco, e eu peço a você, torcedor que está assistindo, que curte o meu conteúdo, que a gente se respeite, que a torcida vascaína seja feliz, volte a ser feliz, mas principalmente um respeitando o outro, porque a gente é irmão, a gente veste a Cruz de Malta no peito, e é isso que sempre tem que ser colocado em pauta, mas rapaziada, esse foi o vídeo, com um pequeno desabafo no final, à tarde eu volto com um novo vídeo para vocês, trazendo todas as novidades desse processo eleitoral do Vasco da Gama, e é claro, eu vou te pedir, deixe aí nos seus comentários, o que você achou desse desabafo, o que você achou do vídeo, o que você achou dessa atitude, realmente muito duvidosa, de Alexandre Campello, e também deixe o seu like, e se inscreva no canal, vamos que vamos, que esse processo eleitoral chega ao final, e já está chegando um novo presidente, está por vir no Vasco da Gama, três anos, que sejam três anos diferentes, e que o Vasco volte a ser Vasco, grande abraço a todos, e saudações, vascaínas.